Não é verdade. Não é verdade. Sérgio, pelo amor de Deus, pega um copo de água pra tua mãe. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Por favor. Não é verdade. Marta, cara, se controla, me mata. Marta, Marta, não adianta todo mundo ficar histérico, isso não resolve nada, por favor. Nós estamos diante de uma situação de fato. Eu também fiquei surpreso, Marta, eu também quase enfartei. Mas nós temos que resolver essa situação, encarar essa situação, senão nós não vamos nos entender. Eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer. Mãe, mãe, deixa eu falar, mãe. Mas falar o quê, Ana? Pra tudo tem uma explicação. E você? Ei, você, você tava com ela? Você sabia que ela ia chegar assim nesse estado, desse jeito, e não me falou nada? Eu pedi pra ele não falar nada, mãe. Pedi pra ele sozinho me buscar no aeroporto. Eu sei que eu decepcionei você, que eu decepcionei todo mundo aqui, eu sei. Mas você queria que eu fizesse o quê, mãe? Eu não fiz isso porque eu quis. Aconteceu. Eu falava com você toda semana, e você dizia, não, não, mãe, imagina. Imagina, eu não tenho namorado. Eu só penso em estudar, eu só quero fazer curso. Eu menti, menti. Eu não tinha outro jeito, eu não tinha outra situação, eu não tinha outra solução, mãe. Você queria que eu te ligasse? Queria que eu escrevesse o que tava acontecendo? Não dava. Eu tinha que vir aqui, encontrar todos vocês, cara a cara. E é isso. Mãe, me perdoa, mãe. Sai, 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 sai da minha frente, sai, que eu não quero olhar pra sua cara. Para, Marta, sai. Marta, se currou, para. Sai, sai, que eu sou capaz de te matar. Você já disse, Marta. Você já disse que desse jeito nós não vamos conseguir nada. Eu não quero mais olhar pra sua cara. Eu não quero mais olhar nem pra sua nada. Não, mãe. Para, mas solta. Não tem mãe. Não tem mãe. Eu não sou mais a sua mãe. Não tem. Ele não tem explicação. Não tem. Você tinha que estar aqui, em dezembro, e com a barriga vazia. Para, 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 por favor. Trinta segundos. Um custo que me custou os olhos da cara. Tudo mesmo, andando dinheiro. Ai, mãe. Mãe. Ai, eu tô doente, mãe. Eu fui no médico. Preciso comprar remédio. Será que você podia me mandar 500 dólares? E eu mandava. Ai, mãe. Aqui tá frio, sabe? Tô com uma gripe. E eu mandava. Ai, mãe. Ai, não sei, sabe? Eu comi alguma coisa que me fez mal. Tô passando mal mesmo. Fiquei vomitando o dia inteiro no banheiro. Me manda mais 300 dólares. E eu mandava. Ah, vai. Ai. Agora eu sei. Pra onde foi o dinheiro. Se fosse pelo menos pra você fazer um aborto, eu ia entender. Seria melhor. Mas voltar sim. Nesse estado. Como que eu posso entender? Como eu posso aceitar? Aconteceu. 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 Ai, que ódio. Eu vou te matar. Que ódio. Que ódio. Chega. Que ódio. Eu não posso ver violência, Sérgio. Eu fico muito nervosa. Calma, já já minha mãe já tá calma também. Tá? Vem aqui. Vem aqui. Me solta. 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 Onde coloca a bagagem, doutor? Na rua. Deixa na rua. Que é pra onde ela vai. Na rua. Não escutou? Lula. Então, vamos lá.